Cara, tirar a graça, claro que tira, a gente quer uma corrida que você não sabe quem vai ganhar, esse é o legal, o público gosta disso, além das ultrapassagens, você saber quem será que vai ganhar esse final de semana, e a Red Bull tá sobrando com o Verstappen, é brincadeira, botar um segundo no segundo, ah, tudo bem, é um teste pré-temporada, estão testando coisas, tem muita coisa pra, tem gente, pode ser que esteja escondendo o jogo, com o Verstappen também pode ser que esteja escondendo o jogo, muita coisa pode acontecer, o final de semana de corrida é final de semana de corrida, o que vale é exatamente ali, mas eu acho que vai ser um reprise de 22 e 23, tá na cara, quer dizer, ele tá correndo sozinho, né, mais uma vez, tá andando sozinho na equipe. Sim, e ele fez o treino, só ele, só o Verstappen andou no carro hoje, ele deu 137 voltas. Só? Segundo mais, só isso, segundo do treino foi o Norris, que aliás, tava até sendo mais rápido, né, até o final, aí o Verstappen botou o carro, foi lá e bateu esse tempo dele, foi 1.140 mais rápido, deu 66 voltas. E o Carlos Sainz, foi mais rápido que o companheiro de equipe, o segundo piloto do ano que vem, o Leclerc, deu 63 voltas. Desculpa, gente, a verdade é essa, o cara é segundo piloto. Lógico, ele vai ser segundo piloto do Hamilton. Desculpa, do Hamilton, tá aí. E a gente pode olhar, inclusive, o número de voltas por equipe. A Haas foi a primeira em número de voltas e a última tomou 4.2 segundos. Em relação a Red Bull, que deu 143 voltas, depois Ferrari, Aston Martin, Sauber, que tem três nomes, tem todos os nomes que você quiser, a Sauber, a McLaren, depois Alpine, Racing Bulls. A gente já definiu, né? É o nome oficial. É, esse é o nome, não vai ser Cachap. Não, Cachap não pode. Não vai ser, pode deixar o Cachap. Não gostaram. E o Williams na décima posição com, meu Deus do céu, dois carros. Ah, teve duas quebras. Um carro, dois pilotos. Quebrou duas quebras. Não, uma quebra e uma rodada, né? Porque o Logan Sargent... Não, não, duas quebras. Logan Sargent também, 100% de aproveitamento. Ele vai pra pista e roda. Sim, de manhã... Todos os treinos. Cara, como é que ele continua? E já esse ano também. Não, mas ele tá 5 quilos mais pesado de músculo. Como assim? É, diz que ele ganhou 5 quilos... De massa. De massa muscular. É verdade, é verdade. Treinou com o The Rock. Exatamente. For what? Pra quem que ele fez isso? Pra não... Como ele fez no catálogo. Quando ele cansou. Quase. É, ele deu um... Como é que eles chamam os americanos? Tem isso um... É uma exaustão... É estafa mesmo. A gente aqui chama de estafa, mas tem um nome técnico. É, hit exaustion. É, exaustão pro calor. Tá. Teve uma... Sim, tá. Uma não copia no calor dele. Mas assim, gente, eu não leio... Lógico que...